Vamos seguir revivendo os jogos que fizeram o Rio Grande inteiro parar O dia em que a América se tornou colorada pela primeira vez É campeão da Libertadores 2006 Inter e São Paulo, domingo, 15 para as 4 da tarde Inter e São Paulo, domingo, 15 para as 4 da tarde